Pega estrela no céu E bota o livro pra lá A noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Vai o nosso bem Basta a terra Bate o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar A noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Vamos nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Vai o nosso bem Basta a terra Bate o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino Este nosso lar Bate o sino E aí